Vou nadar até você é a estreia de Bruna Marquezine como protagonista de um longa-metragem. Dirigido por Klaus Mitteldorf, o filme narra a trajetória de uma garota em busca do pai desconhecido. Oi, Tete, escuta. Você não me conhece, meu nome é Ofélia. Eu vou botar essa carta no correio e vou nadar até você. Eu quero mostrar aqui a diferença do mundo analógico e digital, entendeu? Por isso que ele tem umas coisas que parecem estranhas. Uma menina escreve uma carta, ela vai nadando. E uma coisa muito importante no mundo analógico, que é uma coisa que ela está se perdendo muito hoje, é que as pessoas têm um ideal, entendeu? Muito ideal. Era muito idealismo e as pessoas vinha atrás disso. A Bruna, que faz o papel da Ofélia, ela está mostrando aqui como é importante você ter um ideal na cabeça e seguir ele, entendeu? É uma coisa que, infelizmente, hoje em dia as pessoas não acreditam muito mais. Eu quero mostrar que vale a pena, entendeu? Ofélia é uma menina, uma jovem mulher de 20 anos. Nós somos apresentados à Ofélia no momento em que ela está decidida a ir ao encontro de um possível pai. E ela escolhe ir ao encontro dele da forma em que ela se sente mais confortável. Então ela vai ao encontro desse pai numa jornada de autoconhecimento, buscando respostas não só sobre esse pai, mas sobre ela mesma. Eu estou nadando. Oi? No filme Vou Nadar Até Você, faço o personagem de Tedesco, que é baseado em Klaus Mitterdorf, o diretor do filme. Aí chega uma carta da filha dele que ele não conheceu. Ele nem sabia que tinha uma filha. E aí começa a virar a cabeça, a vida dele de cabeça para o chão, para baixo. Thalia é mãe de Ofélia, que teve uma filha porque quis. E, claro que ela sabe quem é o pai da Ofélia, mas a história toda gira em torno desse desejo da filha saber quem é o pai. O meu personagem, ele é uma delícia. Ele trabalha para o fotógrafo, para o Klaus. Não é para o Klaus, para o Tedesco, que é o Klaus, né? Enfim, mas na verdade os dois são meio alter-egos dele. É muito legal isso. Você podia seguir uma menina, por exemplo. Que menina? Você chamou Ofélia. Falar de encontro, de busca, naturalmente, é um filme muito poético, paternidade, de pertencimento, raiz, mas numa estética muito peculiar, muito particular, de um diretor que é um fotógrafo que sempre mexeu muito com cores, toda a cena é desenhada, tudo é pensado. Ele realmente é um filme muito plástico e sensorial, mas ele fala comigo de muitas formas. Ele me toca muito nesse lugar de autoconhecimento e de jornadas internas. mas, sem dúvida, também me toca muito nessa relação familiar, né? Pai-filha e na importância dessas figuras, né? E é um filme muito sensorial, né? Assim, eu quero que as pessoas viajem exatamente nessas imagens e não é um filme de muitas palavras, e sim de muitos sentimentos. É que a água é um meio que transmite fluidamente sensações. e é que as pessoas sintam essas sensações e entendam a história por aí, né? Essa é a minha missão. Aplausos Aplausos Aplausos